Fala galera aí do xadrez, tudo beleza? Segunda-feira agora começa a FTX Cripto, torneio ali com o Magnus Carlsen, com grandes jogadores, e a gente vai mostrar ali as partidas do torneio, tá bom? Até lá, vamos nos deliciando com algumas partidas aqui históricas. A partida que eu vou mostrar pra vocês hoje é de um grande mestre historiano, Lembit Antovic Hall, um jogador que chegou a ser entre os 25 melhores jogadores do mundo, ali na década de 80 e 90, e Valery Salove, também muito conhecido, chegou a ser o terceiro melhor jogador da Rússia, apenas atrás de Kasparov e Karpov, tá? E também um dos grandes jogadores aí do mundo, e a gente vai ver uma partida histórica entre esses caras, vamos lá! E aí, vamos lá! Consagrado, uma carreira brilhante, muito presente na literatura em xadrez. Essa partida aconteceu na União Soviética, é isso mesmo? É, 1982, creio que sim. E vamos dar uma olhada então nessa partida, que começa com o peão do rei E4. Temos aqui o lance em C5, a defesa siciliana, a cavaleia em F3, D6. Temos aqui D4 abrindo a siciliana, peão toma cavalo, toma cavalo em F6, atacou o peão central, cavalo C3 desenvolve uma peça e protege o peão. E6 e aqui F4 diretamente, aqui nós temos um bispo em E7 e o bispo em E3. Roque colocando o rei em segurança, dama em F3, aqui dando suporte no centro, e agora é E5 atacando o cavalo. Cavalo F5, temos aqui bispo por F5, E por F5, e dama em A5, já cravando aqui o cavalo e também de certa forma pressionando lá em F5. Grande Roque foi jogado na coragem aqui pelo Lembit, propondo aqui uma batalha e tanto. Agora E4 foi jogado atacando a dama, vejam que o peão aqui está sendo oferecido, mas o ponto todo é que o cavalo, se ele for capturar o peão, ele está desprotegendo aqui em A2. Por isso o dama E2, segunda partida, o melhor lance da posição, continua defendendo aqui o peão de A2. Torre C8 foi jogado, complicado esse ponto aqui de C3, em muitas linhas as pretas até ameaçam sacrificar a torre nesse cavalo. Por isso o dama B5 foi jogado imediatamente, tentando aliviar toda essa pressão para cima do rei aqui do Lembit, propondo trocas. Partida seguiu com o dama C7, nada de trocar peça, vou manter, e agora o cavalo não pode sair daí, se ele sair daí tem checkmate chegando. Bispo em E2 foi jogado, e agora nós temos cavalo de bem em D7, desenvolvendo, e G4. Aqui o Lembit também segue agora atacando na ala do rei, olha que fantástico. A posição aqui promete uma bela luta, A6 ataca a dama, a dama volta para B4, B5 chegou, e agora chuta o lance. Esse mesmo, G5, deu um tempo, ataca na ala do rei. E aqui A5, o Salove não espera proteger peão de B5 nem nada, sai atacando, querendo abrir linhas. Aqui dama B3 foi jogado, seria possível também jogar dama por B5, mas aí segura a bronca, né? Torre de AMB8, dama C4, por exemplo, oferecendo aqui o bispo em sacrifício, uma vez que o cavalo está atacado. Seria uma possibilidade, assim, mais, uma possibilidade aparentemente um pouco mais sólida aqui para as brancas, mas ainda assim, uma partida, uma posição aqui com chances para os dois lados, né? A gente teria aqui uma continuação quase que forçada, e não está muito claro quem é que está melhor aqui nesse final, se é que tem alguém melhor. A partida seguiu aqui com dama B3, preferiu jogar de maneira que segura o Lembit, mas agora A4, não dando tempo aqui de jogar. A dama volta para B4 e agora A3, o que é isso? Sacrificando aqui o cavalo. A partida já começa a ficar espetacular, e o Lembit aqui não recusa, não. Deu cavalo, estou pegando. G por F6, bispo, cavalo, dado, não se olha os dentes, né? Aqui já mandou bala, bispo por F6, e agora a pressão total aqui no ponto de C3, e o Lembit protege agora aqui com o bispo D4, né? Faz aqui a proteção do ponto de C3, propõe trocas, e aqui o Salove vai para um lance brilhante aqui na posição, o lance, torre A4, olha que espetáculo aqui de partida, confusão. Esse lance ataca a dama, esse lance ataca o bispo, a dama está atacada, o cavalo não pode capturar aqui a torre por conta de dama por C2, checkmate, torre A4, lance brilhante do Salove, aqui o Lembit vai ter que se defender bem, dama B3 foi jogada no limite, e agora a torre por D4. Aqui também seria possível jogar um lance como bispo por D4, mas o Salove preferiu capturar aqui de torre, e agora a confusão, porque o Lembit me encontra esse lance cavalo aqui por B5, olha o rolo, atacando a dama e a torre, aqui para salvar as duas peças, primeiro a torre captura em D1 com check, e depois de torre por D1, bispo por B2 com check, olha isso que loucura, e depois de rei B1, a dama atacada vem para casa aqui de C5, né? Ô Rafa, não dava para capturar aqui? Não dá, hein pessoal? Porque depois eu pego, não dá porque o peão toma com check, aí seria dramático, tá? Então rei B1, dama C5, e agora cavalo por D6, o Lembit segue com contra-jogo, o cavalo protegido aqui pela torre e com ameaça já em F7. Torre B8 foi jogado, o Salove falou, vai lá para F7, eu não estou nem aí, e agora coloca todo o ataque aqui na coluna B, mais um lance brilhante aqui do Salove, como defender isso? O bispo B5 foi jogado fazendo bloqueio no limite, e agora bispo D4 abrindo aqui a coluna B, né? Olha a situação da partida. Ô Rafa, esse lance aí, o que está acontecendo, né? Bom, o cavalo está protegendo aqui, tá pessoal? O bispo está muito bem protegido, não daria para tentar capturar nem nada disso. Portanto, o bispo D4 foi jogado, criando aqui um bloqueio e também limpando a coluna. Olha a dificuldade aqui da posição, e como é que você vai achar um lance aqui? Até é possível jogar dama por F7, mas e depois, né? O ponto todo é esse. A partida seguiu com C3, aqui um excelente lance, e aqui as pretas seguem com o bispo por C3, vamos ver qual que é a ideia aqui do Lembit quando ele faz esse lance, né? O computador, galera, dá que aqui teria um lance E3, tudo mais, mas aí já é ficção científica, né? E3, dama por F7, aí seguiria aqui com torre por D4, E2, isso aqui é ficção científica. Dama aqui agora para capturar o peão, cavalo E5, umas coisas mentirosas aqui, não dá nem para entender direito, rei C2, E1 promove para quê? Para cavalo? Aqui não, para dama mesmo? Então, para dama, né? E aqui, umas coisas bem mentirosas aqui, o que é? Cavalo F7, cavalo por F7, dama por E1, e aí dama por B5, torre B4, isso aqui nunca ia acontecer. A maior mentira da história é essa variante do computador aqui, é onde as pretas ficam melhores no final das contas, por conta de torre B2 e tudo mais, né? Isso aqui é uma grande mentira, claro que isso não ia ser jogado, uma linha totalmente de computador. Na prática é o seguinte, jogou C3 aqui, atacou o bispo, é uma maneira de defender o cavalo, aqui o cavalo tem que continuar protegendo o bispo, o bispo atacado, bispo por C3 foi jogado, e agora as brancas ganharam tempo. Dama por F7, cheque, rei H8, e a dama volta aqui para B3 para proteger a posição. H6 foi jogado, eliminando todos os problemas de cheque mate na fileira do fundo, e agora torre aqui em D5, atacando a dama, a dama G1, cheque, a torre volta para D1, a dama vai para C5, torre D5 de novo, e aqui o Salove não quer empatar. Fala, vou jogar a dama G1, cheque, ele vai voltar à torre, dama C5 vai empatar, e ele segue com dama B4 aqui propondo trocas, temos bispo por cavalo, que loucura! E aqui E3 disparando com o peão, né? Ô Ralf, e dama por B3 aí não seria bom? Seria também, A por B3, e agora seguir com E3 seria também uma outra possibilidade, não muito diferente de como vai seguir na partida. E3 foi jogado, bispo B5, agora tentando controlar o avanço do peão, o bispo protegido aqui por todo mundo, a torre protegendo o cavalo, tudo protegido, dama por B3, A por B3, E2, agora olha que legal, bispo por E2 e agora caiu aqui, torre por B3, cheque, rei A2, torre B2, cheque, rei por A3 e agora caindo aqui o bispo, e portanto nessa posição, ambos os jogadores concordaram aqui num empate, um empate maravilhoso, né? Com grande luta, esse é o tipo de empate que ninguém sai triste, né? Em geral, ninguém gosta de partida que empata, a gente fala, ih, que sem graça, nem vou assistir, né? Já procura lá o resultado que tem 1-0 ou 0-1, né? E os que tem meio, a gente em geral pula, né? Mas essa partida foi tão bem lutada ali pelos dois, né? Que de fato, a gente nem fica muito chateado aqui de ter sido empate, né? E aqui empatou porque não dá mais, pessoal, pra tentar ganhar. Aqui, por exemplo, torre por E2, cavalo F7, cheque, rei H7, cavalo vem por E5, seria uma possibilidade, torre por H2, uma torre, uma peça menor, dois pinguins pra cada um, vou tentar simular mais alguma coisa aqui, passar uns lances, mas de fato, ainda tem seus truques aqui a posição, tipo, esse final, o rei de 8 é única, é um final difícil ainda, cabe um estudo aqui, né? Pretas jogam e empatam, mostrando assim, passando lance, parece fácil, né? Mas na prática, seria o único lance, não é tão intuitivo, né? Seria o único lance que empata, vale a pena o estudo aí, tá? Mas aqui, de fato, não é dificuldade. Depois, uma vez achada a ideia certa, né? Aqui teria, sim, um empate. Uma partida bem legal aqui entre esses dois gigantes, e aqui a gente tem a precisão, né? Dos dois, 90% de precisão, mais ou menos, os dois. A gente vê que o Salove botou pressão pra cima do Lembit, mas o Lembit soube ali, se defendeu, se defendeu, se defendeu, jogou C3 e tal. Agora, dava pra ter ganho? Segundo os computadores, dava. Tinha que ter jogado aquela linha mentirosa do Steven Spielberg, né? Aí também é demais. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo, tá bom? E aí eu vou trazer outra partida do Lembit jogando contra o Mikhail Tal, se vocês quiserem, tá bom? Postem aí nos comentários quem tá com saudade aí do Mikhail Tal. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!